Olá, sou eu, corretor Marcos Lacerda, aqui na cidade de Manaus. Hoje estamos aqui no bairro Dom Pedro, com um apartamento cobertura aqui no condomínio Tiago de Mello. Estamos aqui na varanda, aqui você vê a vista da varanda, um apartamento nascente, apartamento com 117 metros quadrados, duas suítes e uma semi-suíte. Essa aqui é a vista da varanda, vamos entrar aqui para estar conhecendo o apartamento, tá? Então aqui estamos na sala de TV, sala de estar e jantar, apartamento com 117 metros quadrados, com duas suítes e uma semi-suíte. Aqui o espaço da sala de jantar, apartamento integrado, os ambientes integrados, tá? Lembrando, tá? Aqui você vai ter uma cozinha americana, tá? Aqui o balcão, tá? Essa mobília está inclusa na venda do apartamento, tá? Como eu falei, cozinha aberta, aqui você vai ter porno e fogão cooktop, tá? Projetados fixos, né? Bastante projetados fixos e uma cozinha ampla, né? Como você vê. Mais aqui à frente você vai ter a área de lavanderia, né? O tanquinho, né? Tanquinho aí, tá? Oportunidade aqui no condomínio Tiago de Mello, tá? Entrada social aqui, né? Vamos conhecer o apartamento, mais um pouco deste apartamento. Vamos ver os dormitórios. Como eu falei, uma semi-suíte, tá? Aqui o primeiro dormitório. integrado à varanda, né? Você tem um acesso aqui à varanda, tá? E aqui você tem o banheiro compartilhado, né? No caso aqui é uma semi-suíte, tá? Apartamento no 17º andar. Aqui no residencial Tiago de Mello. O próximo dormitório, o segundo dormitório, já é uma suíte, né? Aqui é o quarto do casal, né? Já é uma coisa mais ampla, né? Deste outro lado aqui você tem o roupeiro, é o projetado fixo, tá? Aqui também você tem mais uns detalhes aqui. Então você tá guardando as suas joias, né? E mais aqui à frente você tem o banheiro da suíte do casal, tá? Projetados fixos, blindex, climatizado, tá? Vamos aqui para a segunda suíte. Segunda suíte aqui. Do outro lado você vai ter aí o banheiro da segunda suíte, né? Lembrando que esta suíte também tem varanda. Olha só a vista da varanda para a Arena da Amazônia. Apartamento nascente no 18º andar. Disponível para venda aqui no residencial Tiago de Mello. Olha só as luminárias, né? Apartamento com 117 metros quadrados. Piso no porcelanato. Detalhes na cozinha ali amadeirados, né? E não podemos esquecer que você vai ter um mezanino, tá? Aí ver se a nossa câmera consegue pegar aí um pouco do mezanino, né? Além de duas suítes, uma semi-suíte, duas vagas de garagem, tá? Piso no porcelanato. 18º andar. Unidade nascente. Disponível para venda aqui no residencial Tiago de Mello, tá? Vamos ver mais um pouco aqui detalhes da sacada da varanda. Unidade nascente com visão para a Arena da Amazônia, tá bom? Eu sou o corretor Marcos Lacerda aqui na cidade de Manaus. Sigo o nosso canal aqui no YouTube com o corretor Marcos Lacerda. Em seguida vamos ter imagens aéreas, né? E também da área de lazer, ok? Muito obrigado. Sou eu, o corretor Marcos Lacerda. Um forte abraço. 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 Um forte abraço.